Sergipe inteiro, aliás o Brasil inteiro conhece a história deste homem que se dedica a ajudar pessoas, principalmente crianças. Cem crianças estudam na creche Almir do Picolé. E agora ele está precisando da sua ajuda, mas quem vai trazer as informações ao vivo, lá da creche que fica na Pia Beta, é a repórter Luciana Góiza. Com você Luciana. Olá Fábio, olá a todos novamente. Exatamente, a Almir é conhecida por todos justamente por esse laço de solidariedade aqui em Nossa Senhora do Socorro. São cerca de cem crianças que realmente têm uma causa social envolvida, porque são crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Então elas vêm para cá, passam o dia todo, tudo gratuito, mas agora chegou a sua vez de ajudar a quem ajuda, porque a Almir está precisando, né Almir? Bom dia. É, bom dia a todos que estão vindo aqui ao vivo. As meninas estão aqui do lado, a tia Jacirene, que é minha presidente, a minha contadora, a dona Maria Luíza. Inclusive o meu contador tem abrido lá o computador para ver as contas bancárias. A própria minha contadora está preocupada que as três contas estão caindo na doação. Pessoas parando de ajudar. Eu, graças a Deus, que eu também vou para o sinal da meus pontos. Mas hoje ninguém dá mais dinheiro, é mais piques, mas muitos dão também dinheiro no sinal, mas só é mais piques. E Deus, graças a Deus, que eu ainda estou com saúde para poder divulgar a instituição. Mas não é fácil, está muito difícil, as contas da creche caindo. E meu contador está preocupado. E você me disse que chega agora o fim do ano, né? Essas meninas que estão aqui são todas funcionárias. Então, precisa do pagamento do 13º e de outras despesas que você está com medo de não dar conta, né? É, e são registrados. Hoje mesmo eu tenho que pagar a primeira parceira do 13º e dia 5 agora os salários são todos registrados. Todo mês nós recolhem a INSS, imposto também, a gente paga para os governos, paga imposto e depende de doação. O que minha contadora e a Jacirene, que é a minha presidenta agora, que é a minha outra pessoa de confiança, nós estamos preocupados com as pontas bancárias. Tanto o Banese, tanto o Caixa, como o Banco do Brasil, está caindo. Então, fizia toda a sociedade aqui, nos ajude. Quando me vem no sinal, se não der na hora, faça os piques, mas pode também dar na hora, mas pode fazer os piques. Nós temos os piques jurídicos, é o CNPJ e tem o número do celular. E também tem os dois telefones fixos, o CNPJ 07-281-386-1000-04. O celular, 79, 9 na frente, 9604-658. Todos os dois são jurídicos, tudo sai o nome da creche. E também tem os números fixos, 3248-1413 e tem o 3254-7644. E graças a Deus, agora meu telefone fixo aqui já aceitou. Graças aí, a operadora que passou dois meses parada esse telefone aqui, mas graças a Deus já está ativado. Pois é, a gente vai conversar aqui com uma das meninas, a Ceissa, que trabalha aqui. Ceissa, realmente é um trabalho de amor, um trabalho diário, junto com as crianças, né? Sim, sim, é um trabalho muito gratificante, né? Todos os dias eu agradeço a Deus, porque aqui é bênção não só para as crianças, como para a gente também, que é mãe de família e precisamos disso aqui. E elas passam o dia todo aqui, tem refeição, realmente é uma despesa alta, porque precisa que todo mundo se some para dar conta, né? Isso, isso. Eles chegam, começam a chegar às seis da manhã e tem o café, o lanche, o almoço, o lanche de novo. E eles ficam até cinco horas. E são crianças de que idade, a que idade, a Ceissa? É, de, creio que é de seis meses a quase cinco anos. O Ceissa, realmente é um trabalho, muito obrigada pela sua participação, Ceissa, é um trabalho realmente muito bonito, mas que para continuar precisa da ajuda de todos, precisa que você que está em casa, seja você empresário, seja você realmente de qualquer função, mas que pode ajudar, seja com pouco, seja com muito, mas que precisa se somar a essa causa, né, Almir? É, diante a mão aqui, como está aí a TV Atalaya, muitos repórteres me dão dinheiro no sinal, e sem contar que o doutor Walter Fonten é muito humano, queria diante a mão aqui agradecer ao nosso querido Fábio Henrique, através da Codevaspe, fez uma doação aqui de uma fiorina, nosso senhor abençoe Fábio Henrique, e abençoe sua vida, sua família, alguns parentes também de Fábio Henrique, que sou um mensalista, inclusive o saudoso do pai, o pai, bem quando eu estava com a creche no alicerce, o pai dele todo mês ia pegar lá no mercado a doação dele, mas estava no céu ele, que Deus ajuda toda a imprensa, a gente também não fecha mais, que tem muita ajuda também do Poder Judiciário, as penas alternativas, quando o Zé o aprenda também, muito juiz ajuda, agradecer ao Ministério Público também, sempre é um parceiro que nos ajuda muito. Almir, só para lembrar, qual o telefone daqui? O telefone, os dois, é 3248-1413 e 3254-7644, ou então segue lá no meu Instagram, ou então nas redes sociais, tem muitos vídeos meus bonitos aí pessoal no YouTube, não fica preocupado em ver negócio de futebol, veja o meio do picolé, o único que eu tenho mais é oito mil votos, oito mil seguidores, vendo aqui o negócio de revidão assinada, tem que ver, mais o trabalho social, a festa das crianças lá no YouTube, e segue eu no Instagram, continue ajudando minha gente, ou na Sinareira, ou com que doar de coração, seja lá o que for, e nós temos os pics, entra lá no meu Instagram que vai ver os pics, lá e como vamos ajudar, são 100 crianças, gratuitos, não pagam nada, compram água mineral, eles têm qualidade de vida, isso aqui é um hotel, não tem nem como chamar mais de cristão, é um hotel de criança. Agora, queria primeiramente agradecer a Duna Jacirene, que é minha presidente hoje, eu sou o presidente honorário, e ela é minha presidente, a Duna Luísa é uma pessoa muito competente, minha contadora, parabéns, explicar, ela está preocupada, o meu contador, a própria Jacirene, que está aqui, mas eu do lado de lá, tem mais de 20 anos que ela está aqui, mas eu, é uma guerreira, ela está sentindo, é porque está com dificuldade, agora, agradecer a todos, rádio e televisão que me ajudam, e muito obrigado a todos. Aqui eu comecei com 10 meninas, podia ser um picareta, estar com 10 crianças aqui, resumindo dinheiro do povo, eu tenho 100, uma criança que não tem apoio de governo, tem apoio de ajuda do povo, do mais humilde, do empresário. E o povo vai mudar essa realidade, a gente conta com você que está em casa, para transformar e ajudar aí nas contas das despesas aqui da creche, Almir do Picolé, a gente esteja em casa, abra seu coração e ajude a Almir, e a todas essas 100 crianças que participam aqui da creche. É com você, Fábio. Ok, Luciano, obrigado, um abraço para Almir, para os funcionários aí da creche, já estou com o Instagram aqui aberto de Almir, através do Instagram dele, o Instagram é Almir do Picolé, você pode colocar que já vai identificar, segue o trabalho do Almir e também ajude. O apelo que o Almir está fazendo é porque todo mundo conhece o trabalho, são 100 crianças, ele fica nos sinais de trânsito pedindo uma ajuda, mas agora em dezembro tem que pagar o 13º salário dos trabalhadores, das pessoas que trabalham na creche para cuidar, e cuidam com muito carinho de 100 crianças ali na Piabeto. Então, se você, você que é empresário, você que é pai, você que está agora na mesa farta, graças a Deus, com seus filhos, preparando para ir para a escola, lembre que você pode, ou ajuda simples, o que você puder, para ajudar Almir do Picolé a pagar o 13º salário dos seus trabalhadores. Então, um abraço para Almir, fique aí que Deus toque no seu coração. Está aqui o Instagram, você pode entrar no Instagram, e pelo Instagram você vai ter as informações do Pix, lá da creche Almir do Picolé.